Jornal de Itajubá, oferecimento Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, oi a meus espectadores, estamos iniciando o Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques da edição de hoje. Guarda Municipal de Itajubá poderá dar apoio nas buscas em Brumadinho e Caldas tem duas barragens sem garantia de segurança da Agência Nacional de Mineração. Teatro Municipal se adiou posse dos diretores, vice-diretores e coordenadores das escolas municipais aqui em Itajubá e também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários. Hoje é dia 29 de janeiro de 2019, terça-feira. O Jornal de Itajubá está começando agora. E duas barragens em Caldas não tem garantia de segurança da Agência Nacional de Mineração. Segundo o órgão, uma auditoria atestou falta de dados em documentos técnicos. No município, as barragens são de responsabilidade das indústrias nucleares do Brasil e está no cadastro da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Minas Gerais tem hoje 698 barragens cadastradas na Fundação Estadual do Meio Ambiente. No sul de Minas, são 45 em sete cidades. Essas barragens passam por auditoria da ANM, que determina se elas estão em situação estável ou não. Além de Caldas, outras seis cidades do sul de Minas possuem barragens. Poços de Caldas é a cidade com maior número de barragens, sendo 17 seguidas pelos municípios de Guaranésia, Nazareno, Passos, São Tiago e Fortaleza de Minas. No entanto, todas passaram por inspeção da agência, o que significa que tem garantia de estabilidade e não correm risco de rompimento. E um homem colocou fogo na casa da ex-mulher na tarde deste domingo na zona rural de Poços de Caldas. Testemunhas disseram ao corpo de bombeiros que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Segundo os bombeiros, o ex-casal morava junto no imóvel. Quando a equipe dos militares chegou ao local, os móveis de todos os cômodos da casa estavam em chamas. O fogo consumiu móveis, eletrodomésticos e roupas da mulher e um carro do modelo Gol. A mulher não ficou ferida. Um gato foi encontrado em um dos cômodos da casa e foi resgatado sem ferimentos. Os bombeiros fizeram o rescaldo e orientaram a proprietária a procurar um engenheiro e um eletricista para avaliar os danos ao imóvel. Foram gastos mais de mil litros de água para conter o incêndio. A polícia militar também esteve no local, mas, até esta publicação, o homem não havia sido encontrado. E um motociclista morreu em um acidente neste domingo na BR-491, em Varginha. A vítima teria perdido o controle depois de uma curva na altura do quilômetro 261. O motociclista bateu em uma mureta que separa a rodovia do canteiro central e morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil esteve no trecho e informou a Polícia Militar que a suspeita é de que a vítima estivesse em alta velocidade no momento do acidente. O nome e a idade da vítima não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Teatro Municipal sediou posse dos diretores e vice-diretores coordenadores das escolas municipais. E a Guarda Municipal de Itajubá poderá dar apoio nas buscas em Brumadinho, final da Série Prata da 2ª Copa Regional de Futebol Amador 2018. Confira os resultados. Após o flash comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Já já a gente volta. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. 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 Legenda Adriana Zanotto TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Itajubá recebeu em dezembro de 2018 a final da segunda Copa Regional de Futebol Amador de Itajubá, série prata, segunda divisão realizada no estádio do Iuracan. Em uma partida muito movimentada e equilibrada, a equipe elite foi a campeã vencendo a equipe do Iuracan, que conquistou o vice-campeonato na disputa de pênaltis por 6 a 5 após o empate no tempo normal de 0 a 0. A série prata deu acesso às equipes elite em Uracan, Unifê e Diamantes, que em 2019 estarão na série ouro, principal série do futebol itajubense. A premiação das equipes aconteceu na praça de esporte semel no dia 13 de dezembro. A série prata contou com 94 gols marcados em 26 jogos, com média de 3,76 gols por partida. Os artilheiros da competição foram Taylor Marcelo dos Santos, da equipe Canaã, com 4 gols, William Fábio Antunes, da equipe Elite, com 4 gols também, Lucas Bonetti Patricio, da equipe Novo Horizonte, com 4 gols e Alefe Alfredo dos Santos Alves, da equipe Iuracan, com 4 gols. A Copa Regional é uma ação da Prefeitura de Itajubá de fomento ao futebol amador. A competição é gratuita para as equipes, com 8 equipes da série ouro e 18 equipes da série prata e mais de 700 atletas inscritos. É a maior competição de futebol da região. Desde 2013, a Prefeitura garante às equipes e atletas a prática do futebol amador, valorizando assim ainda mais o tradicional e vitorioso futebol municipal. E a Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, realizaram no dia 23 de janeiro, na quarta-feira, a cerimônia de entrega de duas bicicletas elétricas à Guarda Municipal de Itajubá, no Centro Administrativo Tancredo Neves. O projeto foi um acordo de cooperação técnica com a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo, a Inovai, e a empresa incubada VET Tecnologia e Serviços, com o objetivo de introduzir tecnologias voltadas para a IoT, que são a internet das coisas, implantando soluções inovadoras e integradas aos sistemas e processos existentes na Prefeitura. E na noite do dia 25 de janeiro, na cidade de Itajubá, a Polícia Militar realizou a prisão de um traficante no bairro Santa Luzia. Mais detalhes você confere agora com o repórter Marco Aurélio. Na manhã de 25 de janeiro, em Itajubá, a PM realizou a prisão de um traficante no bairro Santa Luzia. Os militares realizavam patrulhamento quando abordaram o homem de 19 anos, sendo encontrado com ele 218 pinos de cocaína, 50 pinos vazios e R$ 20,00 em dinheiro. O autor foi preso e encaminhado juntamente com o material apreendido para a delegacia local. E a equipe de Shear and the Blue Bunnies, responsável por animar eventos esportivos da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, participou em Volta Redonda, nos dias 8 e 9 de dezembro, do Shear Fest Championship, um evento internacional de Shear que contou com a participação de mais de mil atletas, distribuídos em 50 equipes de diversas partes do Brasil e de outros países. A competição foi dividida em duas categorias, iniciante e avançado, e os jurados avaliaram aspectos como dança e acrobacia. E vocês vão assistir a seguir os resultados das loterias e também os comentários, e mais a cotação do dólar e do euro e a previsão do tempo. Já já a gente volta após o flash comercial. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda outras. Divulgue sua empresa e venda muito mais. showb Uma quase uma 5ª ja Kentoni Previm. Divulsar terra pelos selhos. Minhauelfenze. 8ª janeu avoidival, Minhauelfenze. 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 Minha saya caça vigilant aqui emir Portugal. Minhauelfenze. Minha clã. Minha, Joseph Hahnem. Legenda Adriana Zanotto TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E agora nós vamos chamar o Caruso diretamente da Central Lotérica para fazer os seus comentários sobre as loterias. Fala aí Caruso. Boa tarde, web e espectadores da TV Itajubá. Direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje é dia 29 de janeiro, estamos terminando o meio de janeiro. Terça-feira, 2019, com quatro loterias. Lotomania, 600 mil reais. A Quina, surpresa, acumulada de ontem, 10 milhões de reais. Você vai ter um cartão especial aqui nos Balcões da Sorte, da Quina, cartões com oito dezenas, para tentarmos 10 milhões de reais hoje à noite. A Dupla Sena 1895 paga um prêmio exorbitante, 13 milhões e 700 mil reais. E a Timania, 300 mil reais. E amanhã, na quarta-feira, a Mega Sena 2120 paga 20 milhões de reais. O dobro da Quina de hoje. Então vale a pena apostar. Então faça uma visita aqui na Central Lotérica para adquirir o seu bilhete da Federal para amanhã. E, além disso, jogar nas loterias milionárias nos Balcões da Sorte, da Itajubá. Confirindo para vocês, na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, a Lotofácio de ontem, com sete ganhadores, um é de Minas Gerais. Nenhum de São Paulo, 14 pontos, 495,38. Sete ganhadores para cada um, 180 mil, 158,35. Oito ímpares e sete pares. Vamos conferir? 010305, 0708,10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23 e 25. Vamos repetir? 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23 e 25. Quina, 4.887. 17, 29, 41, 46, 51. 17, 29, 41, 46 e 51. Acumulada, para hoje, 10 milhões de reais. A quadra pagou 6.273,19. O terno, 131,80. E o duque, 2,80. E você continua sintonizado? Aqui na Central Loterra, que tem uma tela especial ligada. O dia inteiro, ligada melhor, o dia inteiro na TV Itajubá. Só para você saber tudo sobre Itajubá. Inclusive, reportagens, reportagens diversas. Nós temos também a ligação com todos os lugares da cidade. Além, comerciais, das principais lojas de Itajubá. Só para você, na TV Itajubá. A TV que pega fácil no seu celular. Boa tarde, cidade. Vamos conferir agora a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar iniciou com queda de 0,17% e foi cotada a R$ 3,76. E o euro iniciou com alta de 0,02% e foi cotada a R$ 4,30. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol, com aumento de nuvens logo pela manhã. E pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 16 graus. E a máxima prevista para amanhã é 31 graus. Neste momento, aqui em Itajubá, está fazendo 26 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 84%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal que é transmitido todos os dias, a partir da 1 da tarde, através da nossa página TV Itajubá no Facebook. Também você assiste o Jornal de Itajubá no nosso site, no nosso aplicativo TV Itajubá. E tudo fica retido lá. Fica permanente. Após ser lançado no site e no aplicativo, você pode acessar a qualquer momento, depois que você consegue assistir em qualquer horário e em qualquer lugar que você estiver. É assim que funciona a TV Itajubá com todos os seus programas. Clique para nós para que nós possamos fazer o comercial da sua empresa. O comercial, o anúncio publicitário. Olha os telefones aí. 3621-4600, 3622-4772 ou 999-861444. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar.